Ó, essa caixa aqui é uma caixa que eu fiz pra panetone grande, ó. Ela tá super viva. Tem muita gente que reclama do vermelho no offset, né? E ele fica super vermelho. Até aqui no Facebook tá mais vermelho, tá mais da cor certa mesmo do que no YouTube. Então, ela fica... é só acertar a configuração. E configuração, a gente vai falar disso um outro dia, mas configuração é treino, é teste, né? Eu mexo na minha configuração de acordo com cada arte que eu vou fazer. Se a minha arte tem muito rosa, eu configuro de um jeito. Se a minha arte tem muito vermelho, eu configuro de outro jeito. Eu vou configurando de acordo com a arte que eu produzi. Então, tem muita gente que pergunta, Pri, qual configuração você usa pra papel offset na Canon? Eu não tenho configuração padrão. Porque eu mudo a cada... a cada arte que eu faço, eu mudo, tá? Offset tem lado? Não, não tem lado. Pode ser de qualquer lado, tá? Pri, você já usou offset adesivo? Já usei, vou falar, tá bom? Vou falar assim pra vocês. Pri, você lamina eles? Esse daqui, ó. Esses aqui, eu laminei, porque eu quis mostrar pras alunas lá na aula como que fazia pra laminar, né? Eu já tenho aula de laminação lá no curso, mas eu quis falar pra elas, porque eu tenho muita aluna que gosta de papel fotográfico. Então, se elas forem fazer com papel fotográfico, eu precisaria laminar. Então, eu só laminei pra gravar lá na aula pra elas, mas não tem necessidade, tá? Porque ele não desbota. Offset não desbota. Mas eu só laminei pra gravar pra elas, tá bom? As caixinhas, não... Nenhuma caixinha tem que laminar, tá bom? Só produto que precisa de bastante durabilidade. Por exemplo, capa de caderno, capa de agenda, capa de bloquinho. Daí precisa laminar, porque é um produto que vai durar bastante. Eu tô me desapegando ainda do fotográfico. Tem bastante gente que gosta. É um papel lindo. A impressão fica muito mais bonita. É indiscutível. Eu não vou discutir com vocês e falar que a impressão do papel fotográfico não é mais bonita. É sim, ela é mais bonita. Só que eu não gosto do brilho. E aí é totalmente opcional, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E cada um com a sua opinião. Eu respeito todo mundo. Eu gosto da qualidade da impressão do fotográfico, mas eu não gosto do brilho. Eu gosto do fotográfico, mas eu gosto do fotográfico.